Cinefilos do meu Brasil varonil, filha do premiado ator John Voight de filmes como Perdidos na Noite de 1969 e Amargo Regresso de 1968, Angelina Jolie é a nossa bola da vez no canal. Querem saber mais? Então segue o vídeo. Atriz, cineasta e ativista humanitária, Angelina Jolie começou cedo na carreira fazendo papel de toche no filme Aventuras em Las Vegas de 1982 e diretor Hal Haspi, que encontrou a cena numa única cena com seu pai, o ator John Voight. Seu primeiro filme de grande produção foi Hackers de 1995, dirigido por Ian Softley. Ganhou seu primeiro globo de ouro de atriz coadjuvante em televisão pelo telefilme George Wallace, o homem que vendeu sua alma em 1997. Com direção do excelente John Frankenheimer, dos filmes Sete Dias em Maio de 1964, com Butch Lancastle e Kiki Douglas, Operação França 2 de 1985 com Jim Heckman e Ronin de 1998 com Rob De Niro e Jean Reno. Em 1998, ganhou outro globo de ouro agora como atriz principal pelo telefilme Gia, Fama e Destruição, dirigido por Michael Christopher. No ano seguinte, chegou ao Oscar ganhando a estatueta de atriz coadjuvante por Garota Interrompida, o diretor James Mangold, dos excelentes Copland de 1997, Identidade de 2003, Wolverine Imortal de 2013 e Logan de 2017. Mas ela ficou famosa mesmo quando fez a heroína dos games, em Lara Croft, de Tomb Raider, de 2001, do diretor Simon West. Depois desse resumo, vamos ao que interessa e mostrar os 10 melhores filmes de Angelina Jolie, segundo nossa opinião. Então ajude o nosso canal se inscrevendo e ativando o sininho para ser avisado de mais vídeos como esse. E deixe seu comentário sobre qual astro estrela gostaria de ver aqui no canal. Show? Então vamos lá. Décimo lugar, Hackers, Piratas de Computador. Colocamos esse filme na lista porque foi um dos primeiros filmes nos anos 90 a mostrar o que são os hackers e o que fazem. Porque nessa época a internet ainda estava engatinhando no Brasil. Foi o primeiro filme de maior produção de Jolie. E apesar do filme não ter ido bem nas bilheterias, o filme é muito divertido. Um grupo de hackers muito talentosos se envolve numa conspiração corporativa extremamente perigosa. No filme estão Johnny Lee Miller e Matt O'Lealard. 9º lugar, Malévola. Esse remake live action do clássico A Bela Adormecida, de 1959, não foi lá essas coisas. É um dos clássicos dos desenhos da Disney que estão no esquema de transformá-los em filmes com atores reais. Esse vai pela perspectiva da vilã Malévola e mostra o porquê ela se transformou numa pessoa tão perversa. Está na lista porque Jolie ficou muito parecida com a personagem. No filme estão Ellen Fanning e Shalto Cooper. Oitavo lugar, A Lenda de B.O. Esse filme foi baseado num poema épico de um manuscrito, possivelmente do século XVIII na Inglaterra, sobre eventuais acontecimentos e personagens de Danmark e Suécia no século XV, tendo como figura central o lendário Beowulf. Jolie faz o demônio, mãe de Grandel. Lógico que por ser uma lenda, algumas cenas fantasiosas como o dragão voador foram para dar mais ação ao filme. Mas mesmo assim foi show ver uma história ouvida há séculos ser retratada no filme da maneira que foi. No filme estão Ray Winston, Anthony Hopkins, John Malkovich, Robin Wright, Brendan Gleeson, Crispin Glover e Alison Lohman. Sétimo lugar, 60 segundos. Jolie é Sarah Sayweiler, parceira de um lendário ladrão de carros que consegue roubar um carro em 60 segundos. Depois de sair dessa vida de Crimson, ele é forçado a voltar para salvar a vida de seu irmão que deve 50 carros. Mas para isso pede ajuda a alguns amigos se precisa roubar os 50 carros em uma noite. No filme estão Nicholas Cage, Giovanni Ribisi, Leroy Lindo, Will Patton e Robert Duvall. Sexto lugar, Srs. e Srs. Smith. Filme de ação que foi bem nas bilheterias, mas o que mais se comentou foi o lance entre Jolie e Brad Pitt, existindo rumores de romance entre eles. Principalmente porque Pitt tinha acabado de terminar seu relacionamento com Jennifer Aniston. O filme fala de um casal muito entendiado que ambos descobrem que são contratados pelas suas agências para matar uns aos outros. No filme também estão Vince Vaughn, Kerry Washington e Adam Brog. Quinto lugar, O Procurado. Baseado na série de quadrinhos de Mark Miller, chamado Wanted, Jolie interpreta Fox, que faz parte de um grupo de assassinos profissionais, que recluta um pacato contador que é treinado para matar o assassino de seu pai. O filme foi muito bem nas bilheterias, arrecadando no mundo todo 341 milhões de dólares, tendo custado 75 milhões de dólares. No filme estão James McAvoy, Morgan Freeman e Télice Stammer. Adeus. Quarto lugar, Colecionador de Ossos. A crítica não gostou do filme, alegrando um desperdício de um elenco tão talentoso num filme fraco de suspense. Baseado no romance de mesmo nome do escritor Jeffrey Daver, com o suspense do livro mil vezes melhor do que o filme, foi interessante de ver Jolie e Denzel Washington trabalhando juntos. Dois feras da atuação que infelizmente foi a primeira e única vez que atuaram juntos. No filme estão também Queen Latifah e Michael Hooker. Terceiro lugar, Invencível. Contando a história fantástica do atleta olímpico americano Louis Louis Zamperini, que durante a Segunda Guerra Mundial sobreviveu numa balsa em alto mar por 47 dias depois de um desastre aéreo e num campo de concentração capturado pela marinha japonesa, Jolie dirigiu brilhantemente seu sucesso de bilheteria que arrecadou mais de 160 milhões de dólares, com um orçamento de 65 milhões. Ainda veremos dirigir um blockbuster futuramente. O roteiro foi co-escrito pelos irmãos Coen. O roteiro foi co-escrito pelos irmãos Coen. O roteiro foi co-escrito pelas. Segundo lugar, Salt Jolie não seria protagonista desse filme Ele foi escrito para um protagonista masculino Quem estava na linha de frente? Tom Cruise Para nossa alegria, o roteiro foi reescrito por Brian Helgler Que no seu currículo tem Assassinos de 1995 Com Silvestre Stallone e Antônio Bandeiras Los Angeles, Cidade Proibida de 1997 Com Russell Crowe O Troco de 1999 com Mel Gibson Chamas da Vingança de 2004 com Denzel Washington E mais recente, Troco em Dobro Em 2020 com Mark Roberts E mudou para uma protagonista Colocando Jolie E mostrou que não poderia ser outra Ela interpreta Evelyn Salt Que é acusada de ser uma agente russa E sai numa fuga para tentar limpar seu nome No filme estão Liam Schreiber, Schreitel, Espan Cortem a força das portas do elevador Pegamos ela E agora um bônus de alguns trabalhos dessa atriz sensacional E agora um bônus de alguns trabalhos dessa atriz sensacional Primeiro lugar, Lara Croft, Tomb Raider e Lara Croft A Origem da Vida Com certeza tinha que colocar os filmes da heroína Lara Croft no primeiro lugar Jolie se parece muito com a personagem do jogo Foi o filme inspirado em jogo de maior bilheteria e o mais lucrativo esterado por uma mulher A crítica não gostou muito do primeiro filme e deu uma aliviada no segundo Mas para quem gosta do jogo e é fã, foi perfeito A continuação não foi bem nas bilheterias, mas no geral, juntando o orçamento dos dois Que foi de 210 milhões de dólares, arrecadou no total de mais de 430 milhões de dólares Foi ruim? No primeiro filme estão John Voight, seu pai, e Daniel Craig, o atual James Bond No segundo filme estão Gerard Butler e Damon Hansen A leaks de novo, em breve, começou a fazer 3 minhas voltas I tem que fazer 3 minhas voltas e 15 minutos para você Ah! Ouro, pósito! Ouro! Ah! Cain! Esqueiro! Ah! Ah! A gassa! Ah! Ah! Cain! Ah! 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 Gostou do vídeo, meus queridos cinéticos? Então dá uma força e dê aquele joinha show Para receber mais vídeos como esse Vai ter que se inscrever no canal E ativar o sininho para ser avisado, ok? E deixe nos comentários uma sugestão de vídeo que queira ver aqui Tudo de bom para vocês Saúde e paz, valeu! Tchau!